Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Vamos entrar aqui no Free Fire pra gente ver as novidades e comentar aqui com vocês as novidades que estão top, mano. Então se inscreve aí se você curte novidades do mundo do Free Fire, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Bora aqui pro vídeo então. Galera, muita gente tava na dúvida se viria aquele evento daquela skin diferente que a gente fez um vídeo hoje cedo, né? Que é o pacote Diabo Rosa e ela já chegou, mano, aqui no Brasil. Assim também como chegou também o pacote Ritmo Perfeito. Pacote não, né mano? Diamante Royale, Ritmo Perfeito, Cinta Vibração. Hoje cedo eu fiz um vídeo, galera. Ah, detalhe, mano. Eu tô gravando esse vídeo agora é meia-noite e meia, cara. Acabou de atualizar, acabou de chegar essa novidade aqui. Tô gravando o vídeo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora pela manhã. Então já deixa um like aí. Se não for inscrito já, se inscreve aí e ativa as notificações. Mano do céu. Vamos lá. Então, Ritmo Perfeito, Cinta Vibração é o pacote, a roupa especial que tá lá no Diamante Royale, né, cara? Eu fiz um vídeo, como eu falei, né? Vai tá aí no card ou na descrição do vídeo sobre isso aqui. Então vamos pro que interessa aqui, que é o evento Volta às Aulas 2, que a gente tava na dúvida se viria, né? Que tava aparecendo aquele banner lá dizendo pra gente voltar no outro dia. E é isso aqui, ó. O evento Volta às Aulas 2, que acontece do dia 5 ao dia 11 de agosto, mano. Então de hoje a 11 de agosto tá acontecendo isso aqui. O que que você ganha? Então o prêmio principal é esse pacote dessa mocinha aqui, ó. Muito da hora, muito top essa isquinha. Achei da hora, apesar de ser feminina. Mas achei bacana, velho. Muito da hora. Bonita pra caramba. Achei legal. Legal mesmo. Então vamos lá. Login diário, você vai ganhar 5 folhinhas dessas verdes, tá? Durante 5 folhinhas por dia, tá? Então do dia 5 ao dia 11 são 6 dias praticamente, né? Então vai dar 30 folhinhas dessa aqui. Jogando partidas, você vai coletar essa gotinha aqui, ó. Tá? A cada partida jogada. Beleza? E somente no dia 9 em diante, do dia 9 até o dia 11, 9, 10 e 11. Então praticamente em 3 dias, você vai poder ganhar esse foguinho matando os oponentes. Então não adianta você entrar agora na partida e já matar e dizer que não ganhou, mano. Porque muita gente às vezes não presta atenção no vídeo e já vem reclamar aqui embaixo nos comentários. Então, mano, eliminar os oponentes somente a partir do dia 9, tá? Ok? Beleza. Vamos clicar aqui e vamos ver mais info aqui. O que que a gente ganha com isso? O prêmio Volta às Aulas. Vamos continuar o evento Volta às Aulas com recompensa super top, pacote de aburrosa e tijolinho explosivo. Esse tijolinho explosivo, galera, é uma skin de uma granada. Já eu vou mostrar ela. Colete os tokens e reivindique pela sua recompensa preferida gratuitamente, mano. De grátis. Muito da hora, né? Vamos lá, então. Aqui, ó. A gotícula d'água. Como que a gente ganha a gotícula d'água? Aqui, a gotícula é aqui. Você joga as partidas, tá? Pra ganhar ela, beleza? Do dia 5 ao dia 11. Então tá, nas gotículas, você vai poder coletar, claro, né? Scanner, fogueira, airdrop, mapa do tesouro e token de recompensa. Só pode trocar 99 vezes. Ou seja, a cada 5 partidas, né? Que são 5 aqui, ó. Você vai poder trocar por um desses, beleza? Então é a chance de você jogar pra caramba aí, pegar muito token de recompensa e scanner, mano. Que isso é fundamental numa partida ranqueada, né? Vamos lá. A folhinha verde. Como que a gente ganha a folhinha verde? Vamos ver aqui. A folhinha verde é no login diário. São 5 por dia, beleza? Então vamos ver aqui, ó. A cada 2 dias, você vai poder trocar aqui a folhinha verde por um ticket diamante ou um ticket arma royale. Quantas vezes? 20 vezes só, tá? Então a cada 2 dias, você troca por isso aqui, que vai dar 10, tá? Então 4 dias, você vai poder pegar 4 dias. Aliás, são 10. A cada 2 dias, você pega isso, tá? Eu tô falando merda 4 dias aqui, né? Não. A cada 2 dias, beleza? Você vai poder trocar 20 vezes. Não vai dar, né, mano? Porque são só 5 por dia. Então não é impossível você conseguir trocar 20 vezes, tá certo? Mas vamos pra frente. Vamos lá. A granada do tijolinho aqui, ó. Essa granada aqui, tijolinho explosivo. Como que você vai trocar, ó? São 10 da partida, né? Jogando 10 partidas. E 2 dias pra você pegar as duas folhinhas aqui pra você trocar pela skin da granada. Pro tijolinho explosivo. Muito bacana e fácil, tá? As skins de armas. As skins de armas, tá vendo aqui? É 1. A cada 1 oponente que você eliminar, você já pode vir aqui e trocar. Lembrando que pra eliminar um oponente, que é esse vermelhinho, é só a partir do dia 9, galera, tá? Dia 9, que vai ser a partir de sexta-feira, tá? Antes disso, não adianta você entrar lá e matar 1 milhão de gente, que não vai ter nada, tá? Só depois do dia 9. Vamos lá, então. Matou 1 oponente, você já pode vir aqui e trocar pela skin dessas armas aqui. Que é a M4-1 Cataclisma, a Futurista, a MP40 de Sangue e a Cabalão d'Água, tá? Quantas vezes você só pode trocar? 5 vezes. São 3 dias, 3 vezes 5 vezes 15. Então ela vai ter validade no máximo aí de 15 dias pra você isso aqui, beleza? Vamos ver aqui mais. Aqui e a skin principal. Como que você vai trocar a skin principal, tá? Então você vai juntar 20 gotículas, lembrando, 20 gotículas é login de partidas, a cada partida. Então a cada 20 partidas, você joga 20 partidas e vai juntar aqui, tá? Dois dias pra juntar a folhinha verde, tá? Então você joga 10 partidas no dia, 10 no outro. Aí você já junta com os 10 que você ganhou aqui e já deu aqui, beleza? E esse aqui, eliminar 5 pessoas, tá? Então fazendo isso aqui, aí você pode trocar pela pacote de aburrosa. Abra pra receber o conjunto de aburrosa, beleza? Entendidos? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Só não tenho dúvida do que eu já falei, beleza? Galera, então deixa eu fechar aqui. Vamos ver o que tem mais. Super oferta volta às aulas, promoção de até 60%. A mochilinha eu ainda não peguei. Tempestade de areia é o passe de elite, né? Tá aí já. Então é isso aí, galera. O vídeo é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter explicado aí pra vocês se vocês estavam com dúvida de como que iria funcionar o evento. Então deixa um like aí no vídeo pra fortalecer. Se não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Eu sou Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus e eu fui!